A intensa chuva que caiu hoje à tarde provocou diversos pontos de alagamento na região. Nas fotos enviadas por moradores, a avenida Presidente Wilson foi coberta pela água nos dois sentidos. Internautas também postaram fotos no site Zona Noroeste. As avenidas Nossa Senhora de Fátima e Álvaro Guimarães ficaram alagadas. Em Praia Grande, um vídeo compartilhado no site Praia Grande Mil Grau mostra a dificuldade que motoristas e pedestres enfrentaram para trafegar na Vila Sônia. A Defesa Civil de Santos registrou a queda de uma árvore no fundo da escola Irmão José Genésio, no Morro do José Menino. E segundo a meteorologia, amanhã a chuva pode continuar. Já a temperatura vai variar entre os 22 e os 27 graus.